Olá, crianças do Jardim 1! Olá, família! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, nós iremos aprender uma nova letrinha. Alguém sabe me dizer que letra é essa? É a letra L! E antes de conversarmos sobre ela, eu gostaria de apresentar a vocês uma música. Vamos ouvir? Um, dois, três e... Soa letra L, U O meu som é assim, U, U Moro lá longe, U Num lindo lugar L de laranja L de limão L de lampis L de leão Soa letra L, U O meu som é assim, U, U Moro lá longe, U Num lindo lugar E aí, turminha? Alguém já conhecia essa letra? Sim ou não? Hum... E alguém lembra a música que falou algumas palavrinhas que iniciam com a letra L? Alguém lembra? L de laranja L de laranja L de laranja L de limão L de lápis E L de leão Uau... Bom, turminha, existem outras coisas que também iniciam com a letra L Como, por exemplo, luz Lâmpada Hum... Sabe também? Luva Luva inicia com a letra L Lu... Vá E deixa eu falar para vocês uma coisinha A letra L, ela também tem um som E o som da letra L é L Será que alguém consegue fazer? A linguinha vai lá atrás dos dentes e sai o somzinho de L L Este é o som da letra L Muito bom, turminha Agora, nós iremos pegar a nossa apostila Separem aí na casa de vocês a nossa apostila E vocês irão abrir ela na página 56 A página 56 é o número 5 e o número 6 Bom, turminha, esta aqui é a página 56 Deixa eu ver aqui se o brilho melhora Aê Esta é a página 56 Vamos ver o que está falando aqui, ó Os detetives usam luvas Uma peça de vestuário que os detetives costumam usar São as luvas Lu-vas Preencha a letra L Qual letra, turminha? L Pintando-a da cor que preferir Então, aqui nós temos a letra L E aqui, ó, no nosso cenário Ela é lilás, um roxinho E vocês, hein? Que cor vai fazer na apostila de vocês? Hum? E vocês podem usar tinta guache para cobrir a letra L Ou lápis de cor O que vocês preferirem Beleza? Bom, turminha, aqui na página 57 Número 5 e o número 7 Nós vamos encontrar um caça-palavras E aqui nós temos um, dois, três, quatro palavrinhas Quatro objetos Que estão aqui nesse caça-palavras Então, primeiro é lupa Depois, luva Depois, lápis E por fim, livro Essas quatro palavrinhas iniciam com a letra L E olha só, aqui na minha apostila já está com a resposta Mas, a de vocês, não Então, vocês vão precisar de muita atenção e concentração Para encontrar cada palavrinha aqui, ó No caça-palavras Tá bom, turminha? Depois, olha só Complete o quadro Figuras de animais e objetos que iniciam com a letra L Então, o primeiro aqui é um animal E ele é um leão Leão Inicia com a letra L Depois, nós temos um livro Livro Inicia com a letra L Depois, nós vamos ter aqui a luva Lu Lu Vá A luva Inicia com a letra Depois, nós vamos ter um Lápis Lápis Inicia com a letra L E por fim, temos aqui um desenho de uma lua Lua Inicia com a letra L Muito bom, turminha E ó, nome de animais e objetos que iniciam com a letra L Então, aqui nós vimos a imagem e aqui está o nome deles Mas, está faltando algumas letrinhas Então, a letra inicial e a letra final Está faltando aqui, ó Na primeira palavrinha Na segunda palavrinha Na terceira A quarta só está faltando aqui, ó No nome lápis A primeira letrinha Que é a letrinha L E a última aqui, que é a lua Falta a primeira E a última letrinha Então, vocês irão precisar preencher Esse espaço aqui com essas letrinhas que estão faltando Aproveita que vocês vão treinar aqui, ó A letrinha L cobrindo Já perceba o movimento que faz, ó O dedinho vai lá em cima Desce e vira Lá em cima Desce e vira E assim forma a letrinha L Tá bom, turminha? Depois, nós vamos aqui, ó Na página 58 Página 58 É o número 5 E o número... 8 Muito bom E vamos ver o que está pedindo lá, ó Ligue as luvas As mãos correspondentes Tem uma dica aqui, ó Fique de olho no tamanho das luvas E das mãos Então, nós temos 3 luvas E 3 mãos Mas, cada luva e cada mão tem um tamanho diferente Então, vocês vão precisar observar e ligar cada um ao seu par Bom, depois, olha só o que está pedindo Quantas luvas estão ilustradas neste varal? Vocês irão contar quantas luvas E depois registrar do jeito que vocês souberem A quantidade nesse espaço aqui Tá bom, turminha? Bom, vocês podem também pegar o caderno amarelo E desenhar outros objetos e animais Que também inicia com a letra L E tirar uma foto e me enviar Para que eu possa ver os nomes de objetos e animais Que vocês encontraram que tem a letrinha L Tá bom, crianças? Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de aprender essa nova letrinha E nós nos vemos na próxima aula, tá bom, turminha? Um beijão e tchau, tchau!